16 personalidades? Que porra é essa? Teste de personalidade gratuito. Faça o teste. Demora menos de 12 minutos. Vamos fazer o teste, galera. Você acha difícil de se apresentar para outras pessoas? Discordo. Você fica frequentemente tão absurdo em seus pensamentos que ignora ou esquece seu entorno? Discordo. Você tenta responder os seus e-mails o mais rápido possível e não suporta uma caixa de e-mail bagunçada? Discordo, é bem bagunçada. Você permanece relaxado e concentrado mesmo sob pressão? Hum, aqui. Geralmente você não inicia conversas? Discordo aqui. Você raramente faz alguma coisa por pura curiosidade? Discordo também. Discordo de tudo. Você se sente superior às pessoas? Sim, eu concordo 100%. Desculpa, galera. Desculpa, galera. Eu preciso ser honesto com vocês. Me sinto superior às pessoas. Ser organizado é mais importante para você do que ser adaptável? Discordo. Você geralmente é muito motivado e cheio de energia? Hum, aqui. Vencer um debate significa menos para você do que assegurar que ninguém fique aborrecido? Discordo totalmente. Eu deixo o cara vencer o debate. É tipo você ficar batendo palma para maluco. O cara começa a falar um monte de loucura e eu vou só concordando. Eu vou só concordando. Hum, não ligo para isso. O cara vai falando loucura e eu vou... Não, é isso aí, é isso aí. Você frequentemente sente que tem que se justificar para outras pessoas? Discordo totalmente. Seus ambientes domésticos de trabalho são bem organizados? São. Concordo 100%. Você não se importa em ser o centro das atenções? Você não se importa? Concordo, não me importo. Você se considera mais prático do que criativo? Hum, concordo. Acho que eu sou mais prático. Sou muito criativo, não. As pessoas raramente conseguem aborrecê-lo? Concordo. Raramente eu fico aborrecido, embora não pareça. Seus planos de viagem são geralmente bem pensados? Discordo totalmente. Não são pensados. Frequentemente é difícil para você se relacionar com os sentimentos das outras pessoas? Discordo. Seu humor pode mudar muito rapidamente? Discordo também, 100%. Em uma discussão, a verdade deve ser mais importante do que a sensibilidade das pessoas? Discordo. Discordo. Você raramente se preocupa em como suas ações afetam as pessoas? Hum, discordo. Eu me preocupo bastante. Seu estilo de trabalho aproxima-se mais de picos de energia aleatórios do que a abordagem metódica e organizada? Sim. Geralmente você tem inveja dos outros, claro. A Blanktwee está sempre me humilhando. É foda, né? Inveja é uma parada muito forte, né? Inveja? Não. Inveja eu discordo. Vamos botar aqui porque pode ser que seja um pouco invejoso. Um livro ou um videogame interessante é frequentemente melhor do que um evento social? Discordo aqui. Ser capaz de desenvolver um plano e manter-se firme na sua execução é a parte mais importante de todo o projeto? Concordo aqui. Você raramente se deixa levar por fantasias e ideias? Concordo. Não deixa levar por fantasias. Você se vê frequentemente perdido em seus pensamentos quando está em contato com a natureza? Hum, não. Hum, discordo. Se alguém não responde seu e-mail rapidamente, você começa a se preocupar se disse alguma coisa errada? Hum, acho que sim. Me preocupo um pouquinho. Como father e mother, preferia ver seu filho crescer bondoso do que inteligente? Bondoso. Prefiro. Você não deixa outras pessoas influenciarem suas ações? Concordo, 100%. Seus sonhos têm a tendência de se concentrar no mundo real? Seus sonhos têm a tendência de se concentrar no mundo real? Hum, não sei, não sei. Não sei, não sei. Não leva muito tempo para você começar a desenvolver em atividades sociais em seu novo local de trabalho? Concordo. Eu faço muito rápido as paradas. Você é mais um improvisador nato do que um planejador cuidadoso? Concordo, concordo. Suas emoções controlam mais você do que você as controla? Hoje eu discordo aqui, mas já fui pior antes do remédio. Você aprecia ir a eventos sociais que envolvem o uso de fantasias? Discordo. Merda, isso é coisa de idiota. Retardado mental. Desculpa, galera. Desculpa, galera. Tô sendo honesto. Você frequentemente dispende tempo explorando ideias irrealistas e impraticáveis? Ou é intrigante? Sim, concordo. Você prefere improvisar do que despender tempo para criar um plano de trabalho detalhado? Concordo aqui. Concordo um pouquinho. Você é uma pessoa relativamente reservada e sossegada? Concordo aqui. Se você tivesse uma empresa, acharia muito difícil demitir funcionários leais com baixo desempenho? Concordo. 100%. Tá ouvindo, galera que trabalha pra mim? Que eu ainda não mandei vocês embora? Tá aí. Você frequentemente contempla as razões da existência humana? Sim. Toda hora. A lógica é geralmente mais importante do que o coração na hora de tomar decisões importantes? Não, discordo. O coração é mais importante. Discordo 100%. Manter suas opções em aberto é mais importante do que manter a lista de afazeres? Não entendi isso aqui. Seu amigo está triste por algum motivo? É mais provável que você ofereça apoio emocional do que sugestões para enfrentar o problema? Mas não tem amigos. Só tem amigas. Aí a gente oferece... Não sei. É. Isso aí é... Você raramente se sente inseguro? Raramente? Não... É raramente me sinto inseguro. Você não tem dificuldade de criar um cronograma e segui-lo? Não, tem muita dificuldade. Estar certo é o mais importante do que ser cooperativo? Quando se trata de trabalho em equipe? Sim. Você acha que a visão de todos deve ser respeitada independentemente de ser ou não baseada em fado de 4 atualmente? Você se sente com mais energia após despender de um tempo com um grupo de pessoas? Mas é que sim. Você perde suas coisas com frequência? Não. Porra, coisa pra caralho. Você se vê muito estável emocionalmente? Hoje em dia é mais. Sua mente está sempre trabalhando com ideias e planos inexplorados? Sim. Você não se chamaria de sonhador? Eu acho que eu sou... Sonhador. It may say... I'm a dreamer. Como você geralmente acha difícil relaxar ao se dirigir para muitas pessoas? Você geralmente acha difícil relaxar ao se dirigir? Não, discordo. Hoje em dia, não. Falando de modo geral, você confia mais em sua experiência do que na sua imaginação? Confio mais na minha experiência. Você se preocupa demais com o que as outras pessoas pensam? Desculpa totalmente. Se o ambiente está lotado, você fica perto das paredes, evitando o centro? Caralho. Hum, talvez até sim. Mas por que eu ficaria no centro? Hum, ficaria aqui. Ficaria quase no centro. Você tem a tendência de procrastinar até não haver mais tempo para fazer tudo? Sim. Você se sente muito ansioso em situações de estresse? Hoje em dia, mais. Hoje em dia, menos, né? Mas eu vou deixar aqui. Você acredita que é mais recompensador ser querido pelos outros do que poderoso? Sim. Você sempre foi interessado em coisas não convencionais e ambíguas, por exemplo? Livros, artes ou filmes? Eu sempre fui bastante interessado nisso. Você frequentemente toma iniciativa em situações sociais? Sim. Não, vou botar aqui. Resultado. Sou um animador. Personalidade animadora. Mente, 67% extrovertido. Energia, observador. Natureza, sentimento. Táticas, explorador. Explorador de primes. Identidade, assertivo. Personalidade animador. Sou egoísta, impaciente e um pouco insegura. Mas que é só para mulher, hein? Eu cometo erros. Estou fora de controle e às vezes difícil de lidar. Mas se você conseguir lidar comigo, é quando estou na pior. Então você certamente não merece quando estiver de boa. E merece. Jamie Foxx. Pô, o Jamie Foxx está fodido, né, cara? Dandalion. Porra. Somos todos estrelas. Se alguém é visto cantando e dançando espontaneamente, é a pessoa com o personagem animador. Porra, cara. Eu não acredito que você fez eu fazer essa merda. Eu não acredito que você fez eu fazer essa merda.